O que é isso? Em Deus, em Cristo, estimulada a ver toda a capacitação que Deus e a vida dEle gera em você, em você, porque Ele vive em você. Deus não é algo externo. Deus é a vida dEle, você é nascida dEle, Ele habita em você. E assim, você tem esse poder, essa vida dEle, o ser nascida dEle, não é um superpoder? É. É. É uma forma até meio engraçada de ver a coisa, mas é. Gente. Por quê? Porque você tem, por exemplo, grandes desafios, precisa para grandes desafios, grandes poderes, né? Grandes habilitações, grandes capacidades. Ou seja, você tem um Deus grande para viver grandes coisas. Glória a Deus. Existe mais de Deus que o mundo não conhece, né? É um poder que Ele é desconhecido para aquele que não conhece o direito. E sabe o lindo disso? Não me torna melhor do que você, Adriana. É, verdade. Não me torna melhor do que você, Gisela. Nos coloca numa posição de grande. Nos coloca juntos, caminhando. Queridas, eu queria contar, ela é muito rápido. Uma vez eu estava em São Gonçalo e eu peguei um ônibus. E foi muito rápido, eu entrei e sentei na janela ali, né? Ela adora ficar na janelinha vendo. Vem um homem do meu lado. E me imprensou assim, falou assim, passa tudo o que você tem. Pastora, eu não estou falando isso para ninguém fazer isso, não. Porque a Bíblia diz não resistais ao homem mal. Mas o Espírito Santo me tomou, eu levantei. Sai daqui em nome de Jesus. Pastora, o homem saiu. Abre, abre, abre a porta, abre a porta. O homem foi lá para fora. O motorista veio para trás e falou assim. Olha, minha filha. Esse meio método de gente. Olha, minha filha, eu tenho uma coisa para te falar. O que está em você é mais forte do que estava nele. Porque ele, ó. Aí, depois que passou tudo aí, eu... A gente cai na gente. Aí, eu fiquei falando assim, Jesus, o que foi aquilo? Eu não sou de fazer esses negócios. Pastora, veio uma força de não sei de onde. Sai em nome de Jesus. O homem saiu, não sei o que ele viu. O que Deus mostrou para ele. Então, são essas pequenas coisas que acontecem que realmente há um poder em nós. É Jesus em nós. A gente não tem noção, né? A gente não tem noção. Aí você, por exemplo, está em casa. Alguém está em casa, está ouvindo isso que você está falando? E está assim. Então, quer dizer que esse superpoder se revela só numa questão onde eu tenha uma reação de voz alta, uma reação em que o meu rosto fique diferente. Não. Esse superpoder se manifesta numa multiforme graça de Deus. Aleluia. Porque você pode estar assim, nessa demonstração de poder dessa maneira, e o poder, superpoder pode também se revelar, sabe como? Uma capacidade de ficar em silêncio. Aleluia. Uma habilitação superpoderosa do pai de estar em silêncio. Então, eu vou contar rapidamente o que aconteceu, o inverso da Joyce. Isso. A pastora Laudelina, amiga nossa, ela estava evangelizando perto de um lugar muito perigoso. Estava evangelizando, dando sopa, evangelizando os mendigos. E chegou um homem, transtornado, pedindo dinheiro, me paga, para um dos que estavam sentadinhos ali, dos mendigos. E disse que ele estava transtornado com um ódio, assim, absurdo. E ela continuou pregando. E ele ali, aquela coisa, aquela situação tensa, daqui a pouquinho, aquele ódio que ele estava com aquele outro rapaz, transferiu para ela. Diz que ele olhou para ela e falou assim, você está com ele. Você está com ele. E aquele ódio foi totalmente destilado. E ela via, assim, a arma dele aqui, praticamente uma boca, um lugar muito perigoso. Ela disse que entregou o espírito dela. Porque ele veio decidir matar alguém. Ela entregou o espírito dela e começou, querido, Jesus te ama. Jesus está me mostrando que ele tem um plano específico para a tua vida. E naquela palavra de amor, ele foi desarmando, foi desarmando, foi desarmando. Daqui a pouquinho, ele estava em prantos. Em prantos. Porque ela foi ali, tomada no poder de Jesus, no poder do Espírito Santo. De uma forma abranda. E começou a transmitir para ele palavras doces, palavras de amor. Olha como a multiforme sabedoria de Deus é incrível. Isso é para você ver, minha querida, que assim, do mesmo jeito que Deus pode te inspirar, agir com uma postura como a da Joyce aqui, assertiva, decidida, objetiva, em autoridade, e você ficar num tamanho três vezes maior do que você precisa, do que você realmente é. Tamanha a habilidade, esse poder. Ou Deus pode atuar em uma autoridade, em um superpoder, numa brandura, num conforto, num ânimo dor. Ele sabe o poder necessário naquele momento. E esse superpoder também sabe que hora que se apresenta. Por exemplo, em família também. Eu tenho vivido situações onde o Senhor me pede para caminhar em amor. Talvez você, como mãe, de repente, pense assim, não, você tem que ser rígida naquela hora. Não, eu não quero isso aqui. Eu não quero isso na minha casa. Mas, de repente, é um amor. Amém. Mas, de ter transformado tanto o ambiente meu, de família, a ponto da pastora Marcia, que está sempre comigo, né, chegou para mim e falou assim, Gisela, como que você aguenta isso? Eu falei assim, é um superpoder, porque não vem de mim, né? É um superpoder que me ajuda a caminhar e caminhar em amor, e eu tenho visto transformação. Então, vale a pena. Às vezes, um filho, eu estou falando de filhos mesmo, né, de você chegar e se posicionar de uma forma com muito amor. E isso realmente abre portas. E só o amor dele. Amém. É que faz, é que faz Joyce. Porque vem o outro e fala, mas tem que se agir assim, tem que... Não, deixa a superpoderção de falar o teu coração. Não tem que ser o querer da pessoa, tem que ser o agir de Deus. É o Deus que faz a Joyce. Bem-média de gente. Bem-média de gente. E faz a pastora Gisela se tornar aquela cordelinha, aquela delicada, aquela coisinha. Porque esse nosso Deus, ele é aquela coisa, né? Ele é criativo demais. Jesus, quando ele precisava ser leão, ele era leão diante dos fariseus, mas quando tinha que ser cordeiro, ele também era. Aleluia. Tanto era leão, como era cordeiro. Aleluia. Mas era totalmente dirigido por Deus. Dirigido. A diferença está nisso. A diferença é isso. E não fazer o que o outro acha que você deveria fazer. Não. Aleluia. Esse nosso pai é lindo, né? Glória a Deus. E como é que se tem esse superpoder? De onde é que se adquire? De onde é que se explora, se dá conta, se vive, se desenvolve, se cresce nesse superpoder? Lendo a palavra do pai. A palavra é ele próprio. Quando eu leio a palavra, eu estou lendo Jesus, eu estou lendo ele. Ele está falando. Ele é a própria palavra. É a boca dele falando a palavra. Aleluia. Não é? João, capítulo 1, versículo 1. O verbo se fez carne. Aleluia. A palavra se fez carne. Ou seja, ele é a palavra. Isso. Então, quando a gente lê a palavra, a gente está tendo contato com a própria vida de Deus. Glória a Deus por isso. Isso aqui é importante. Por isso que nós somos as mulheres das palavras. Se for nesse assalto, já está andando no carro, pega esse programa aqui, né? Escuta várias vezes até isso tudo começar a entrar. Está no carro, está ouvindo. Amém. Está no carro, está ouvindo. A fé vem pelo ouvir. E vai modificando o comportamento. A fé não vem porque... Vamos orar para ter fé. A fé vem pelo ouvir. Vem, me dá mais fé. Vem, me dá mais fé. Ai, que nervoso. A fé vem pelo ouvir. Você quer ter mais fé? Ouça a palavra. Quer que a tua fé esteja se desenvolvendo? Ouça a palavra. Porque fé você que recebeu Jesus, você já tem. Você já tem uma medida de fé. Paulo diz, o Senhor contendeu a cada uma a medida de fé. Romanos capítulo 12, versículo 3. E é para essa medida de fé que eu tenho... Com essa medida de fé, eu sei que eu não sou melhor que ninguém, nem pior que ninguém. Então, você já tem essa medida de fé. Você fica ouvindo cada vez mais a palavra e essa fé se diz em vós. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. E porque vem pelo ouvir e ouvir a palavra, nós somos mulheres da palavra. As super poderosas da palavra. Versículo, Gisela, você começa. Opa, vamos ver o versículo. É provérbios, não é? Não, é eclesiastes. É provérbios. Não, é eclesiastes. Não, é esse mesmo. Ai, que lindo. Não sejas demasiadamente justo. Olha, nem tanto amor, nem tanta terra. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Porque é que te destruirias a ti mesmo. Por quê? Eclesiastes. Aleluia, glória a Deus. E o meu versículo? Agora vai ter que pular, vai ter que... O teu é que não tem ciúse. 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 A gente não tem ciúse. Agora é só esse Bernardo. Vamos lá. É só eu. É a dose. É porque... Por que você falou que o meu era prover? É porque a Marcia fez, eu vou contar tudo. Ela trocou de lugar. Ela foi sentar lá no meu lugar. Bom, vocês já entenderam, né? Já entenderam. Então agora você lê. Agora eu vou ler, eu vou ler. A mulher sábia e superpoderosa em Jesus edifica a sua casa, mas a tola a derruba com suas próprias mãos. Provérbios 14, 1. A superpoderosa em Jesus, né? Amém. Glória a Deus. A superpoderosa, ela diz assim, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Gálatas 2, 20. Aí agora eu já... Ó, já falou, viu? Maravilha. Pronto. Ela não precisa nem ler, eu já sabia de cor. Vamos lá. Pequeno, né? Vamos lá. Praticamente só não precisa nem ler. Hoje você tá muito grande. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. É feliz. Efésios 3, 20 e 21. Glória a Deus. Segundo poder que opera em... Nós. Olha a mão, olha a mão, olha a mão. Uhul. É esse poder que atua em você também. É o Espírito de Deus, Espírito de ressurreição e vida, que no teu Espírito faz fluir para tua mente o discernimento, o entendimento, a calma, o conforto e flui também para o teu corpo, saúde e cura. Em nome de Jesus, essa é a tua realidade, não é? Aleluia. A gente volta já. Valeu. E aí Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus para mim.